Olá, pessoal. Vamos entrando na nossa reunião. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema, falar e vivenciar sobre um tema muitíssimo importante na nossa vida, que é estarmos presentes no momento, aqui e agora. E também de um tema muito falado, que é a ansiedade. De estarmos sempre à frente no pensamento, à frente de algo que ainda não aconteceu. Então, é interessante isso. É interessante porque, se estamos à frente no nosso pensamento, pensando em alguma coisa que possa acontecer no futuro, mas que ainda não aconteceu, e que muitas vezes, esse pensamento do futuro, a nossa cabeça está lá na frente já, o nosso sistema, ele sempre pensa que tudo está acontecendo agora. Por isso, esse aqui é o mistério, por isso que o aqui e agora, é falado por tantos mestres, é tão importante. O segredo é esse. Ah, é claro que vocês já ouviram falar disso e pensam, ah, tem que viver o momento presente e tal, aqui e agora, mas, poxa, tem tantos problemas, tantas coisas, e eu tenho que pensar nos meus problemas futuros e tentar resolvê-los, e eu tenho que resolver muitas coisas para a semana que vem, para o mês que vem e tal. Eu entendo tudo isso, porque eu também sinto, né? Sinto essa força e essa vontade de resolver os problemas que a gente tem, para deixar tudo em paz e também por precaução, mas não é bem disso que eu estou falando. O grande segredo é que você pode resolver todas as suas questões, né? Seus problemas e tentar ir resolvendo e trabalhando para uma melhora, planejar o seu futuro, mas tudo que você fizer vai estar sendo feito no aqui e no agora. E aí você pensa assim, meu Deus, tá? Entendi. Está sendo feito no aqui e no agora, mas como é que eu não vou me preocupar com o futuro? Então, o grande, grande segredo é que não existe o futuro. Ah, Mônica, pelo amor de Deus, eu tenho que ver o que eu vou fazer no futuro e tal. Eu sei. Mas, quando você chega lá no futuro, já se transformou no presente. Quantas vezes no passado você se preocupou tanto, tanto, tanto com agora, que era o seu futuro de antigamente? Então, se você tivesse vivido o seu passado mais no presente, eu penso muito isso, gente. Eu gostaria tanto de saber tudo o que eu sei hoje, lá no meu passado. Eu tinha 20 anos, eu tinha 25 anos, principalmente. Foram momentos difíceis. Se eu soubesse tudo o que eu já sei hoje, eu teria melhorado muito a minha qualidade de vida. Eu teria vivido muito mais compreendendo que, mesmo que eu esteja com a cabeça no futuro ou no passado, eu estou colocando tanto o passado quanto o futuro aqui no meu presente. Às vezes, é difícil de compreender. Para quem não está estudando essa linguagem, é difícil de compreender. Mas eu vou explicar bastante aqui e vamos fazer uma vivência. porque o seu sistema só entende que existe o aqui e o agora. Ele não entende que o passado está no passado. É por isso que, quando colocam uma música que foi importante, ou então que foi uma música de um relacionamento de alguém que morreu, ou que alguém que te abandonou, que você não está nem lembrando, você está bem, está fazendo suas coisas e tal. Aquela música vem aí, aquele registro do passado entra novamente, fica manifestado aqui em você. E aí, você chora. E pode ser que você fique deprimido o dia inteiro com aquela sensação, porque, quando você ouve a música e você acorda aquela emoção em você, ela passa a viver naquele momento, a ser revivida. Então, todos os arquivos de experiência que nós temos na nossa mente, experiências do passado, quando nós trazemos ela para agora, elas são revividas. e todo o seu sistema entende que aquilo está acontecendo naquele momento. É impressionante isso. É assim como eu já falei para vocês, eu gosto muito de dar esse exemplo, se você abre a banda de um limão, olha para o limão verdinho, você sabe que ele é azedo, e você espreme o limão assim na sua boca, antes de cair aquela gota, você já está salivando. Suas glândulas salivárias já se contraem. Então, se você imaginar agora um limão verdinho, imagina aí, verdinho, cheio de líquidos, aquele suco de limão. E aí você espreme na sua boca energeticamente. Você vai ver que você vai salivar. Por quê? Porque o seu corpo não sabe que não existe o limão ali. Você está mentalizando o limão e o seu corpo pensa, epa, vai chegar um ácido aí. E saliva, se prepara. É a mesma coisa com o medo. Quando nós começamos a pensar em alguma coisa que dá medo do futuro, alguma coisa que possa acontecer, aí esse medo do futuro, aí nós começamos a fazer mil imagens, mil eu falo, mas são muito mais de mil. O pensamento vai longe. Essas imagens elas entram em nós como se fosse agora. E aí dá aquela sensação, você fica pobre de repente, você fica sozinho de repente, quando você tem medo de perder o que você tem, ou quando você tem medo de perder o seu relacionamento, ou as pessoas que estão em volta de você. Então, de repente, você sente aquela sensação, o medo. Por que você tem medo? Porque você faz uma tela virtual, o medo é sempre de alguma coisa, que, não sempre, mas, geralmente, é de alguma coisa que não aconteceu ainda. Porque, mesmo que você esteja com medo, por exemplo, você está andando na rua, e vem uma pessoa suspeita, você não sabe se vai ser assaltada ou não. De qualquer forma, a pessoa suspeita está ali, mas você está tendo medo dela te assaltar. Então, não aconteceu ainda. Por isso que eu estou querendo dizer isso. Ah, estou tendo medo porque estou vendo uma pessoa ali que pode me assaltar. Está acontecendo agora. Não. O medo é da pessoa te assaltar. Entende? E aí, pode acontecer que na hora que a pessoa te assalte, se ela te assaltar, você tome coragem e faça alguma coisa diferente, ou então na hora não dá mais medo, na hora você reage de alguma forma. O melhor é não reagir. Dá o que tem que dar e vai embora e guarda a sua vida. Essa é a minha opinião. Mas, às vezes, a gente sai batendo guarda-chuva na cabeça da pessoa, sei lá, cada um faz um elemento surpresa diferente, não é isso? Eu já fiz várias coisas engraçadas, assim, de vai vindo alguém que eu sinto que é muito suspeito, aí eu faço um elemento surpresa, eu faço alguma coisa que eu tenho certeza que a pessoa não está esperando. E é muito interessante isso, porque a pessoa que pensa, vou assaltar, ela fala, nossa, está estranho, não vou assaltar essa não, vou arrumar outra. Porque, né, lembra uma vez, eu contei para vocês, não sei se vocês estavam assistindo, eu estava com um telefone celular na lagoa, estava caminhando, né, na lagoa, e estava falando com o meu marido no telefone celular. De repente, vieram dois garotos, um de um lado, outro do outro, e eu li que a energia deles era essa, eles iam me assaltar, não tinha ninguém por ali, eles iam me assaltar, eles iam pegar o celular, e era aquele celular muito bom, sabe? E na hora que eu olhei, porque eu senti, né, na hora que eu olhei para eles dois, eu não desliguei o meu telefone, eu só, só joguei dentro da bolsa, então o meu marido continuou ouvindo, né, e aí eu olhei para o lado, para, tipo, atrás deles, e falei, ô, Paulão, tudo bem, Paulão, e aí, você não apareceu lá na academia? Eu inventei isso. só para eles imaginarem, Paulão é grande, academia tem massa muscular, né, o cara pode estar atrás da gente, aí, aí eles ficaram assim, um olhou para o outro, aí eu falei, Paulão, para com isso, vem aqui, olha, a hora é essa, aí os dois foram e passaram direto, e eu li nos olhos deles, quando eles se falaram, que, se falaram não, se olharam, sim, essa não, melhor não, porque não está tudo no script, saiu do script, então não vão assaltar ela não, o que é isso? Aprendi isso com os xamãs siberianos, elementos surpresa, isso vale para o relacionamento também, muitas vezes você está em um relacionamento, que você sempre faz a mesma coisa, e aí a outra pessoa já sabe o que você vai fazer, e aí acontece aquela briga, então você precisa fazer um elemento surpresa com você mesmo, para você parar de repetir aquela mesma reação, né, de repente, quem sabe, alguém fala para você em um relacionamento, ah, estou chateada, não sei o que, por causa disso, aí de repente você olha e fala assim, nossa, hoje eu vi uma imagem linda, me lembrei de você, sei lá, qualquer coisa, e aí muda a história, sabe, porque geralmente você ia falar, poxa, mas você vem reclamando, já chega em casa reclamando, sei lá o que você falaria, né, mas estou dando um exemplo, se você puxa para o outro lado, algo não esperado, já começa a mudar, então é bem, bem interessante, bem interessante, que a gente possa perceber que acontece dentro de nós um movimento, né, por exemplo, me deu medo dos meninos, é uma ansiedade, é uma preocupação com o futuro, quer dizer, será que eles vão me assaltar? Um futuro muito pertinho, né, mas aí na hora que eu falei, Paulão, não apareceu na academia, aí eles se olharam e quem ficou com medo foram eles, né, porque se o Paulão estiver aqui, o cara deve ser forte, melhor a gente ir embora, aí eles é que ficaram com medo e se bloquearam naquilo que eles iam fazer, entende? É muito interessante a gente entender isso, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, Mônica, boa noite, as pessoas têm me perguntado sobre o porquê do nome Fogo Sagrado, você poderia explicar por gentileza? Muito obrigada, Rosana. Oi, Rosana, oi todo mundo que está aí, muito bom. Então, gente, o nome Fogo Sagrado, como Fogo Sagrado Alinhamento Energético é o nome da técnica que eu desenvolvi já nesses 23 anos, há 23 anos, desenvolvi o Método de Ensino, que é esse curso que começa, aliás, quinta-feira agora, vocês estão convidados a participar quinta-feira, às sete horas da noite, depois de amanhã, terça, quarta, quinta é, depois de amanhã. Então, pessoal, primeiro, quando eu encontrei o Xamã, vou fazer esse parênteses para responder a pergunta, tá? Quando eu encontrei o Xamã de Oralem, vocês lembram, eu trabalhava em CTI, trabalhei com fisioterapia, com terapia corporal, desenvolvi a comunicação não verbal com os pacientes em coma, já estava estudando tudo isso, trabalhei também com psicografias, psicofonias, e já tinha toda uma base, mas eu fiz aquela pergunta que era, poxa, se o próprio Allan Kardec, vocês já viram o filme do Allan Kardec, né? Ele era um cientista, um matemático e tal, se ele diz que tudo que nós atraímos vem por afinidade, por alguma coisa em você que vibra, alguma emoção que vibra, que acaba atraindo aquela situação, né? Se ele diz isso, eu perguntei lá no Centro Kardecista, por que nós não captamos, será que teria alguma forma de captarmos as emoções que fazem com que nós nós tenhamos essas situações ao nosso redor repetidas, com que nós fiquemos nesse padrão de comportamento, por que nós não captamos isso aí? Porque muitas pessoas me dizem assim, ah, Mônica, eu sempre sou traída no relacionamento, ah, eu sempre encontro o mesmo tipo de pessoa, assim, assim, né? Os homens que eu encontro sempre não querem compromisso, ou então não tem nenhuma condição financeira e acaba que eu vou fazer isso, eu que vou sustentar, ou então as mulheres que eu encontro são muito ciumentas, brigonas e tal, por que que com tantas pessoas diferentes nós vamos encontrar sempre aquele mesmo padrão, que está em nós, vibrando? Então, quando eu perguntei isso, ela falou, não sei, a gente não pode fazer uma modificação aqui, não, no que o Kardec desenvolveu e tudo, mas naquele mesmo dia eu recebi uma psicografia de que a pergunta era uma pergunta nobre, uma pergunta boa, que eles queriam responder, e eles disseram, em pouco tempo você atrairá um xamã que te trará essa resposta, e você vai desenvolver um trabalho terapêutico que vai ser conhecido no mundo. Gente, eu fiquei assim, o que? Como? Eu escrevi, a minha mão escreveu, uma psicografia, né? Eu falei, nossa, que lindo. Então, eu conheci esse xamã e ele trazia o nome para a pesquisa que ele fez e para as consultas que ele fazia de alinhamento energético, que era muito bonito, e eu aprendi muito com ele, que era justamente acessar as emoções e não os espíritos, entende? Para acessar as emoções e tal, tudo bem. E aí, eu fiquei, ele pediu muito, escreve um livro, desenvolve um curso, porque eu não sei, não sei, ele nunca deu aula disso e tal, e aí, foi quando eu desenvolvi esse curso, que já tem 23 anos, né? Desse método Fogo Sagrado Alinhamento Energético. Mas, quando eu desenvolvi o curso e quando ele, que aí ele partiu para outra dimensão, e eu comecei a desenvolver mais o trabalho, colocando ele somente terapêutico, porque ele tinha cunho religioso, ele tinha muitas outras coisas, né? E eu queria fazer algo terapêutico mesmo e aí, comecei a desenvolver várias formas terapêuticas e também o curso e tal, e fui convidada para ir para a Alemanha, porque aconteceu uma cura de uma pessoa que tinha síndrome do pânico, ela ficou muito encantada, foi para a Alemanha, aí chegou lá, falou para a outra, a outra fez o atendimento comigo, era tudo ainda pela foto, pelo fax, gravado na fita cassete, né? Mas mesmo assim, o resultado era incrível, aí chegou numa pessoa que me convidou para ir para a Alemanha, nessa época, eu não estava mais trabalhando com o chamão de horário, eu tinha como dirigente o Carlos Henrique, trabalhou comigo há alguns anos, depois ele e a Desirê Oliveira, minha irmã, desenvolveram uma outra técnica, e aí, o que aconteceu? Quando eu fui para a Alemanha, o meu e-mail era fogo sagrado, porque eu tinha tirado uma carta xamânica e a carta xamânica era fogo sagrado, e fogo sagrado simboliza para mim e em muitos livros, muitas linhas, simboliza o espírito, quer ver? Bota a mão no seu pescoço, sente-se quentinho, bota aí a mão no seu pescoço, sente-se a temperatura quentinha, sabe o que que te dá isso? É o elemento fogo dentro de você, que anima a sua alma, seu espírito, então, quando você bota a mão no seu pescoço, você sente-se quentinho que fica sempre aí, você não precisa ligar o fogão aqui para esquentar o seu corpo, ele tem lá 36,5 de temperatura, então, o fogo sagrado simboliza nosso espírito, a nossa força, nosso poder de iniciativa, fogo, o elemento fogo, e é sagrado, que seríamos nós sem esse elemento fogo. E aí, o que aconteceu é que, quando eu fui para a Alemanha, eles já me chamaram para dar um curso, eu comecei a dar o curso lá e teve a tradução, e eles traduziram o nome do meu trabalho, que eu ainda utilizava, eu utilizei anos alinhamento energético, só que a tradução foi fogo sagrado, porque o meu e-mail era fogo sagrado, e eu não sabia que Heileger Feuer, eu pensei que Heileger Feuer fosse alinhamento energético, olha que coisa. Aí, depois, a organizadora falou, acho melhor a gente botar isso em português, e botou fogo sagrado, eu falei, hã? Aí, ela falou, não, Mônica, porque alinhamento energético aqui lá na Alemanha não cabe bem para o nome de um trabalho fogo sagrado, está fantástico, aí eu, então está, né? Aí pegou o nome, fogo sagrado, na Áustria, na Alemanha, na Itália, foi fortíssimo aquilo, né? E aí, eu estava usando, no Brasil, alinhamento energético, fogo sagrado, né? Em vários países, e aí um dia eu estava dando aula no Brasil, ali no Espaço Rampa, e aí eu senti o chamã chegando perto de mim e falou assim, minha querida, esse curso foi você que desenvolveu várias técnicas, as técnicas de exercícios para a sensibilidade, para você, para as pessoas conseguirem melhorar e terapêuticamente, tudo isso foi você que desenvolveu. Que tal unificar, colocar o nome da Alemanha, que é o fogo sagrado, e deixar o alinhamento energético, fazemos uma bela dupla com essa canalização? E aí eu falei, meu Deus, eu já estava já usando na Europa fogo sagrado, então eu juntei e ficou. Fogo sagrado, a linha alimenta energética, que tem, que é o trabalho que tem toda essa minha pesquisa, tem essa cara, né? Terapêutica, e está aí no mundo já para vocês. Então é isso, respondi, Rosana. Eu acho gostoso também, porque a sua pergunta, se está aí, eu acho que é sincrônico, é a pergunta de muitas pessoas, né? Então, voltando ao nosso momento presente, como eu estava dizendo, tem gente que entrou agora, então, como eu estava dizendo, tudo que acontece conosco, acontece aqui e agora, eu posso pensar em beber água, mas eu estou bebendo água, meu corpo está sentindo aqui e agora, então, isso aí tem que ser aqui e agora, mas eu posso pensar em alguma coisa que me dá medo, e também aquela situação que me dá medo, que é uma tela virtual, é como se fosse assim, vamos dizer assim, a baqueta do meu tambor como se fosse controle remoto, se eu desligar aquela tela, quer dizer, se eu botar minha mente em outro lugar, o medo para, meu coração para de tacar, dizar e tudo mais, mas se eu ficar o tempo todo pensando, ai meu Deus, vou ficar sem nada na vida, vou ficar pobre, vou ficar não sei que nada, não, ou então vou ficar sozinha, essas coisas normais que o ser humano tem medo, se eu ficar colocando aquilo na minha mente, o meu corpo vai começar a ter sintomas, porque cada vez que eu penso, vou ficar pobre, eu estou pobre naquele momento, porque eu tenho toda aquela sensação, é por isso que muitas pessoas falam que quando perdem tudo, ou quando ficam muito doentes, ou quando ficam deprimidos, outras pessoas que estavam em volta começam a sumir, vocês já ouviram falar disso? Muitas pessoas somem, mas por que isso, gente? Não é só porque as pessoas são mais, porque não é isso, as pessoas são muito cruéis, são interesseiras, só vieram aqui no momento bom, quando eu fiquei com depressão ninguém chegou mais, por quê? porque tem muitas pessoas que quando entram em contato com aquilo que elas mesmas têm medo de ter ou de ficar, essas pessoas elas entram em pânico com isso, então elas se afastam disso, por medo, mas muitas vezes ficam culpadas, poxa, a pessoa está com depressão, queria ir lá, mas aquela energia densa, aí eu tenho medo de ficar com depressão também, a pessoa fica assim, nós somos um, né? Então, o importante, por exemplo, eu ensino muito para os meus alunos num curso do Fundo Sagrado Alinhamento Energético que você pode ir muito bem visitar uma pessoa deprimida, você pode até auxiliar ela muito, porque é você que vai levar a sua luz para ela, você não vai pegar a sombra dela dela para você, mas só que você precisa estar consciente disso, então, quando nós despertamos alguma consciência em nós de que somos pessoas fortes, somos espíritos vivendo uma experiência física nessa terra e podemos utilizar a nossa luz e mentalizar a nossa luz naquele momento para passar para outra pessoa e não ficar aberto para receber alguma sombra dela, nós podemos nos fortalecer, então, quando nós entramos em consciência, nós já começamos a iniciar o nosso processo de força, de construção de um novo destino, quantas vezes, isso é uma pergunta para vocês, quantas vezes, lá no seu passado, vocês já gastaram tanta energia, medo de acontecer isso ou aquilo, olha, eu me lembro, eu já gastei tanta energia, com medo de alguma coisa que não aconteceu, que dá até raiva hoje, quando eu penso, eu falo, ai meu Deus, o que eu fiquei pensando naquilo, porque não aconteceu, e acabou que eu tive dores nas costas, asma, dor de cabeça, tudo que vocês imaginam, eu levava tudo para o meu corpo e não valeu de nada, eu vivia aquele momento como se estivesse acontecendo aquilo que eu tinha medo, só que eu não entendia que pensamento, mesmo que ele esteja lá na frente, ou se ele estiver lá atrás, tudo que acontece é aqui e agora, agora, é muito importante entender isso, que o momento presente, ele é poderosíssimo, então, por isso que a meditação é importante, muitas pessoas não conseguem meditar porque elas acham que aquela pessoa que está lá de olhos fechados, ela está em paz, completamente em paz, ela não está pensando em nada, está feliz, não é verdade, treinamento da meditação, você fecha os olhos e você fica observando os pensamentos passarem, e às vezes você está em pânico, ou então você está com uma ansiedade incrível, mas você está lá de olhos fechados, até a hora que você consegue sentir aquela paz, você fortalece aquela mente observadora que observa seus pensamentos, então, não fique pensando que seu pensamento é muito rápido e que te domina e que você não pode fazer nada, que ele é mais forte que você, não fica pensando isso, é claro, a meditação é muito importante, já é uma técnica milenar, eu sugiro todo mundo fazer, eu amo fazer também, eu sinto que a calma que melhora, tem ótimos resultados, mas eu quero trabalhar aqui com vocês, com uma técnica do fogo sagrado alimento energético, para que vocês possam sentir que a ansiedade pode baixar, os pensamentos podem baixar também, com uma respiração, com um comando seu, com uma certeza de que você domina seus pensamentos, também com a técnica nós podemos todos esses corpos energéticos que são emoções que estão no passado, ou então no medo do futuro, da ansiedade, todas essas emoções que estão em nós, elas precisam ser ressignificadas, e por que que precisa ser ressignificada? Porque a forma como nós lembramos do nosso passado, muitas vezes, eu sei que você vai pular agora mas foi isso que aconteceu, mas muitas vezes, se você vai lá no seu passado e olha de novo, você aumentou um ponto, você culpou outra pessoa, você não viu uma parte que você fez, ou que você falou, e aí começou a briga, tem muitas coisas diferentes, porque você está olhando pelo seu olhar, então, é a mesma coisa, quando você pensa que uma casa, você viveu quando você era pequena, era uma casarona, linda, aí você fala para todo mundo que era uma casa incrível, enorme, aí você cresce, vai na casa, você acha a casa pequenininha, aí você fala, meu Deus, era aqui mesmo, porque a impressão que você tinha era diferente, então, é muito, muito importante que você sinta ou saiba que tudo que está no seu passado não é bem como você lembra, mas o que aconteceu, aconteceu, a forma como está dentro de você registrado é que a gente precisa ressignificar, porque pode ser que você tenha condenado alguém, vamos dizer assim, alguém que te traiu, tal, você condenou aquela pessoa, mas chega um momento que se você pegar aquela emoção que está lá de traição e você é a vítima, né, e que essa emoção de traição ela vibra em você e não deixa você ter nenhum relacionamento, ou então também não deixa você ficar em paz, você fica com ciúmes, você fica mal, achando que vai ser traída a qualquer momento, ou então você atrai exatamente aquela pessoa que vai fazer de novo, por quê? Porque você está com aquele passado e aquela emoção de traição daquele jeito que faz mal, que te deixa como vítima, então você pode se livrar daquela traição ressignificando, eu já fiz isso e foi muito, muito sim, libertador, por quê? Deixa eu beber uma aguinha que eu falo aberta, não é? Foi libertador porque quando eu fui lá atrás, já vou fazer com vocês aqui essa vivência, quando eu fui lá atrás e manifestei aquele corpo energético, quer dizer, aquela emoção de traição de 20 anos atrás, ainda estava aqui como se fosse hoje, chorando, sabe? Isso já tem mais 20 anos, 40 anos, então aquela sensação de traição, quando eu fui conversar com essa emoção dentro de mim, porque você primeiro tem que saber trazer ela à tona, como nós vamos fazer aqui, né? Mas se você, por exemplo, se você estiver fazendo o curso, você vai ver que isso aqui é só uma das possibilidades, mas não é a técnica, tá gente? Porque teve também gente que me perguntou, você dá a técnica do fogo sagrado na terça-feira? Não, eu faço um, sei lá, um milésimo, né? Que é esse auto alinhamento aqui, mas a técnica do fogo sagrado alinhamento energético inclui muitas outras capacidades, né? Como a leitura do campo, uma limpeza do campo de energia, como trazer o corpo em luz e muito mais, né? Então, quando eu trouxe aquela emoção do passado que já estava dando teia de aranha dentro de mim, né? E eu conversei com essa emoção, de repente, a consciência chegou. Não tinha sido exatamente uma traição. Eu encarei daquela forma. Mas é porque, o que é a traição? A expectativa que a gente tem do outro, que o outro vai fazer, né? Que seja da forma como nós combinamos ou como eu achei que ele deveria fazer. Mas ele tem a vida dele, a história dele, todos os corpos energéticos dele, ou dela, né? Se você for homem e tiver sido traído por uma mulher, também tanto faz. Ou mulher sido traída por outra mulher, também tanto faz. Então, quando eu me dei conta que aquela traição, eu percebi toda a minha parte naquele processo que aconteceu, eu vi que não era tão grave assim, que eu tinha dado espaço, que meu campo de energia fez com que aquilo acontecesse, porque só daquela forma eu ia sair da relação. E eu tinha outra relação para viver, muito melhor do que aquela. E eu tinha também muitas situações para viver, porque depois que eu me separei, aí eu comecei a buscar a vida de uma outra forma, e que eu precisava fazer isso, senão eu não estaria aqui hoje. Então, é tão interessante que nós julgamos as experiências e também nos colocamos como vítimas e sentimos assim, perdemos muita fé, né? Só que quando você traz para você de novo para o seu coração fé, fé, que você enfrenta o seu destino, não fica com medo não, vamos enfrentar o que vier e vamos construir o melhor. isso é importante. Além do que eu vou fazer com vocês, eu estou dando essa teoria para vocês, que é muito valioso, né? Ter dentro de nós é assim um pensamento de que nós temos a força, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, normal, de vida normal, diária. se você estiver, isso acontece comigo, por isso que eu estou falando para vocês, eu só falo aqui o que eu conheço, né? Se você estiver, de repente, com pensamento, tem alguma coisa que pode dar errado, pensamento no futuro, assim, que te dá aquele medo, aquele frio na barriga, o que vai ser? Será que eu vou arriscar? Eu quero, mas estou com medo, aquela história toda, né? Aí faz assim, ó, para, respira no seu abdômen e diga assim, eu estou no meu momento presente, que é o nosso mantra de hoje, né? Estou no meu momento presente. Isso que eu tenho medo aí, que eu estava com medo, não aconteceu. E eu posso construir um destino diferente. Respira e sente o seu corpo, para tudo, sente o seu corpo. Eu não preciso de muito tempo para isso. Por quê? Porque eu estou treinando várias vezes, tem que ter um treinamento. Mas se você não faz isso nunca, para um pouquinho, pelo menos uns dois minutos. É muito tempo já, né? Respira pelo abdômen, fala, eu estou aqui agora, nada está acontecendo, eu estou aqui, tem um teto, tem isso, tem aquilo, eu tenho a minha comidinha, eu tenho possibilidade de encontrar alguém, eu tenho possibilidade de trabalhar, eu tenho possibilidade de não sei o quê. E vai falando tudo o que você já tem, toda a sua força, toda a sua luz. E aí, bota na sua cabeça, assim, o que de bom pode acontecer? E começa a sentir aquela alegria, acontecendo isso, aí você começa a sentir aquela alegria, aí você já começa a emanar uma mensagem para o universo de que você está aberto para acontecer aquela coisa boa. Aí você diz assim, ah, mas aí eu vou ficar trabalhando com uma coisa impossível, que não é a realidade. Mas, olha, aquilo que você tem medo também não é a realidade. Porque tem muitas pessoas que ficam vendo muito jornal, e vendo muita coisa, e ficam achando que a realidade é aquela para ela também. É lógico que tem todo um contexto social, político, que a gente não pode esquecer. Tem as dificuldades, tem tudo isso. Mas tem muitas pessoas que estão vibrando diferentes, que estão conseguindo mudar o destino. E eu acredito muito que nós podemos mudar esse planeta Terra. Nós, seres humanos, cada pessoa, por isso que eu estimulo tantas pessoas a fazerem o curso do Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, ou outros cursos também, que sintam, que aprenderam a ter um domínio do pensamento, a ter o domínio das próprias emoções, sabe? Que podem também ajudar outras pessoas. Assim como eu estou fazendo agora, né? Você pode falar sobre o que você sabe, você pode também chamar as pessoas para a luz, para aquilo que você sente que faz efeito com você. Então, se você sente que você está na Terra e que você está fazendo a sua parte, pelo menos faça com você. Não participe do medo coletivo. participe da esperança coletiva, da fé coletiva, da força de iniciativa. Muitas vezes você está parado num ponto da sua vida precisando dar o start, precisando fazer uma outra coisa, mudar o rumo. E aí você fica paralisado com medo de fazer e aí não faz, mas aquilo ali mudaria, seria um divisor de águas na sua vida. Então, precisamos ser corajosos, precisamos não alimentar tanto os medos, a ansiedade, gastar a nossa energia com o futuro ou com o passado, achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, só que a possibilidade de acontecer é mínima porque tem milhões infinitas possibilidades de acontecer coisas diferentes. Mas é claro, se você ficar ligada ali naquele passado e ficar emanando para o universo aquela informação, é claro que você pode atrair parecido porque é aquilo que você acredita. e você é aquilo que você acredita. Você atrai o que você acredita para você. Então, por isso que eu não me canso de dar as palestras de terça-feira, não me canso de dar o curso do fogo sagrado de alimento energético, todos os cursos, o curso de tarot terapêutico, para que as pessoas acordem, porque eu acordei muito. Nossa, eu tinha asma assim de uma forma grave, eu ia para o hospital, o dia que eu descobri que aquilo era tudo emocional, registros dentro de mim que eu queria controlar o incontrolável, sabe? O dia que eu descobri quem eu era, o dia que eu comecei a auxiliar a humanidade, a viajar, a fazer, acreditar mais em mim, asma foi embora. Eu tive também problemas seríssimos na minha coluna, que eu mesma naquela época pensava, isso aí é problema de osso, né? Tinha espondrolesteses, minhas vértebras saíam do lugar, sabe por que que saíam? Minha musculatura puxava de uma forma a vértebra e ela se deslocava, por quê? Porque os meus pensamentos, imagina o pensamento, imagina assim uma maquininha aqui, cheia de fiozinhos que entram no músculo, são nervos, cada vez que eu tinha um pensamento que me contraía pelo medo disso, medo daquilo, que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, cada vez que eu tinha um pensamento assim, meu músculo fechava e às vezes fechava de um, sabe, contraía muito de um lado só e puxava uma vértebra para o outro e eu sentia nitidamente que depois de ter alguns pensamentos difíceis ou então receber notícias difíceis e tal, minha coluna entortava, eu tinha escoliose antálgica, gente, graças a Deus encontrei o fogo sagrado alinhamento energético, graças a Deus encontrei o xamã alinhamento energético e desenvolvi para o fogo sagrado alinhamento energético, onde nós podemos captar essas emoções que angustiam tanto a gente, precisamos transmutar essas energias e despertarmos eu vou te falar tudo bem eu desenvolvi esse método o curso para ensinar as pessoas e tal e eu tenho há 23 anos eu tenho ótimos resultados mas a base de tudo já vem lá do Egito da Índia da Pérsia da Grécia ser humano já sabe disso há muito tempo está tudo aí gente já está tudo aí o tarot eu amo o tarot porque eu desenvolvi o método do tarot terapêutico eu amo o tarot porque o tarot ele também traz as pessoas que não gostam de trabalhar mais com a terapia mas adoram visualizar ele também traz essa possibilidade de você ver a resposta pela sincronicidade ali na sua frente você vai se curando e também de conseguir jogar para o outro de forma terapêutica né então se nós temos tantas ferramentas para melhorarmos no mundo melhorarmos a nossa qualidade de vida para não ficarmos com o pensamento lá na frente ou lá atrás se nós temos tantas ferramentas que já vem aí milenares né como a meditação e tudo mais porque nós vamos ficar presos numa ansiedade no medo sabe num padrão de comportamento de briga o tempo todo se podemos sair dali ou de melancolia de tristeza de depressão eu entendo eu entendo eu ouço o que vocês estão pensando eu entendo que não é fácil assim que é difícil que tem outros fatores tem um fator químico na depressão que tem um fator familiar né que você vem trazendo de lá mas mesmo com tudo isso há esperança você tem a possibilidade de segurar que você está na terra e daqui pra frente você pode fazer diferente pode mesmo então se você fica sempre com aquela sensação do que te falta eu devia ter estudado isso estudado aquilo ou então fica se comparando com outras pessoas aquela pessoa é tão boa então nunca vou ser como ela então não vou fazer ou então você fica se desvalorizando não vê o seu valor ou então se você é daquela pessoa que fica desvalorizando o outro com raiva porque você se acha menor aí você começa a falar mal do outro julgando o outro porque você acha que é importante julgar o outro e dizer que você não gosta que ele é ruim que ele não é bom então dizer para a própria pessoa para ver se ela melhora mas ela não vai melhorar com isso nem você você não vai aumentar de tamanho e a pessoa não vai diminuir o tamanho dela mas o que vai acontecer é que você vai ficar preso nisso aí nessas comparações ou então nesses julgamentos é importante você silenciar refletir que você quando você julga o outro você está julgando você e você está poluindo seu ambiente então fecha a boca respira e sente que você precisa viver a sua vida no momento presente no seu melhor você precisa fazer o melhor por mais que você ache que você já parou que você não tem mais nada a fazer já aposentou já isso aquilo cria algo especial para você muda a estrutura se você estiver infeliz muda a estrutura do que está acontecendo com você muda tudo pode ser que você encontre algo maravilhoso na sua vida entende? então é importante que você reflita nisso que o passado não existe o futuro não aconteceu ainda então não existe também só existe você no momento presente e você tem um poder incrível de ter o domínio dos seus pensamentos domínio das suas emoções você também pode ajudar a humanidade fazer parte dessa corrente de luz que tantos tantos sábios aí nós sabemos né que falam né que vai ter um tempo aí que esse planeta terra vai ser um planeta de regeneração de luz de amor mas pra isso nós precisamos ajudar todo mundo precisa levantar e correr pra fazer o que tem que fazer entende? precisamos tomar atitudes não dá pra gente ficar ali ah é ah comigo não acontece nada faz acontecer muda a sua história utiliza as técnicas faz o que você precisa fazer isso é importante tá fecha os seus olhos agora sente sua força sua força sua luz e respira no seu abdômen inspira e expira presta atenção na sua respiração sente eu estou aqui fala isso eu estou aqui e agora sente esse momento presente não existe o futuro não existe o passado só existe você você e Deus você e o seu criador aí agora nesse momento todas as pessoas que estão em volta de você são transitórias mesmo seu pai sua mãe seus maridos seus filhos mulheres porque todos passam porque nós viemos ao mundo sozinhos ficamos com as pessoas depois voltamos né então é preciso se comunicar muito bem com você mesmo fazer tudo por você mesmo para que você possa também auxiliar outras pessoas respira agora só para você entrar num clima bom vou pedir que você cante comigo que você repita essa canção você não precisa ter voz boa você não precisa cantar afinadíssimo só cantar e sentir no coração tá então vamos lá eu vou cantar vocês vão repetindo mas repete sentindo um certo amor por você no seu coração é assim vai você vai nae nae ao nae nae vai nae ao amar isso respira tenta 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 trazer um amor assim no seu coração por você tenta sentir esse amor mais uma vez nae vai vai nae 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 ao nae 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 ao amar Agora sente mais esse amor, ainda mais Na, na, e, a, e, a, o Vai, repete Na, na, e, a, e, a, o Na, na, e, a, o, a, o Mantra amor Mantra má Sou o amor Sou amar Respira profundamente pelo seu abdômen Isso Sinto uma paz dentro de você Diga novamente, eu estou aqui E agora Isso Diga pra você assim O único momento que eu posso fazer mudanças em mim é aqui e agora Respira Respira E agora Eu vou pedir pra você Confiar em mim, tá? Confiar nessa dimensão de luz Que existe Pra todos nós Que nos auxilia Todos nós sentimos, né? Que somos criaturas divinas Temos esse calorzinho Temos esse calorzinho Então Sinta no seu coração Essa conexão com o seu criador Sua força maior Sua força maior Agora E no momento E no momento Vou pedir pra vocês Pensar em algo que vocês queiram muito Melhorar Quero melhorar do medo Da ansiedade que eu tenho Preocupação com fulano O medo De não acontecer tal coisa Ou de acontecer Pensa aí O que que você quer melhorar Bota esse tema na sua cabeça Oi? Escolhe um Não precisa ter Ah, tenho vários Escolhe um Isso Muito bom Agora Com esse tema Você vai pedir ao criador Mentaliza Você vai pedir Papai do céu Como as crianças chamam Que você possa fazer Aqui uma cura Nesse pedacinho de você Nessa emoção Que te bloqueia Que te faz ter medo Ter raiva Ter preocupação Ter tudo isso Então você pede Que seja possível Essa cura Isso E agora Eu vou contar Até três Quando eu contar Até três Se você estiver Sozinho Você fala em voz alta Toda emoção Que você tem Tipo Ah, eu tenho medo Revive Pode ser o pior O pior que for Não tem O pior que seja Não tem problema Você vai reviver Isso Porque você vai pegar Algo que está No seu registro Que pode ser do passado Emoção Que você sempre vive De medo Você vai pegar Essa emoção E você vai deixar Vir a tona É como Deixar Vai sair Vai sair pela sua pele Como o suor Sai Vai sair pela sua pele Você vai falar Vai sentir Se quiser chorar Chora E vai ter um momento Que eu vou mandar parar Aí nós vamos Vamos dizer assim Arrancar essa roupa De nós Vamos encaminhar Essa emoção Essa energia Como uma roupa energética Que nos aperta Que nos veste Para essa teia Divina Quando ela tocar Nessa teia Ela vai se transmutar Numa luz Numa força maior Tá? E depois Você vai sentir Você vai colocar Em você Uma roupa de luz No lugar dessa Um pensamento novo Uma emoção nova Que eu vou guiar vocês Tá? Então respira Profundamente Se prepara Agora se você estiver Com gente perto Fala bem baixinho Assim Que a pessoa não vai Ouvir Ou então vai para o quarto Vai para algum lugar Tá? Respira Isso Vou contar até três Você vai manifestar Como se você estivesse Num teatro Essa emoção Esse medo Essa raiva Tudo como ela é Tá? Um Respira Solta bem o ar Dois Solta bem o ar Três Solta bem o ar E deixa vir Essa emoção Fala Como se estivesse Acontecendo agora Vai lá Vou dar um tempo Para você Isso Isso Muito bom Mais um pouquinho Deixa eu ver Deixa eu ver Pensa que um diretor De teatro Mandou você Expressar essa emoção E você vai Expressar totalmente Essa emoção Vai Muito bom Agora vai finalizando Finalizando E fecha a boca Respira profundamente Você está sentindo Essa emoção Essa emoção ruim Não é boa Esse pensamento ruim Não é bom isso Não faz bem Para você sentir Agora Junto comigo Quando eu contar Até três Você vai estalar O dedo Os dedos Na altura do seu peito E vai dizer Eu te encaminho E tira essa roupa Sabe? Eu te encaminho Para a dimensão De luz E tira essa roupa Assim como quem tira Uma blusa Um vestido E joga lá para cima Tá? Esse medo Essa raiva O que quer que seja Vamos lá Um Dois Três Estala os dedos Na altura do coração E diga Eu te encaminho Para a dimensão De luz Sopra lá para cima Respira profundamente Agora E diz Isso não me pertence mais Eu não quero mais Esse padrão De comportamento Esse medo Essa raiva O que quer que seja Deixa aí Bem longe Bem longe E agora Mentaliza Aparecendo Manifestando Um grande sol Iluminando você E vindo Entrando Pelos seus braços Pelo topo Da sua cabeça Muita luz E essa luz Ela vai iluminando Todas as suas células Que começam a absorver Essa luz E você Você sente Tanta luz Tanta luz Tanta força E quando eu contar Até três Você vai falar Todo o contrário Daquele medo Se era medo Você vai dizer Eu tenho coragem É muito bom Isso aí Nada disso aí Faz mal para mim Porque eu estou muito bem Porque eu vivo isso E aquilo E tal E você vai falar Tudo de bom Se é uma raiva Você vai Ter compaixão Vai liberar Aquela raiva Vai se liberar Disso E assim por diante Se você se sente Uma vítima Você vai sair Do papel de vítima E vai dizer Eu estou bem Eu superei Foi um desafio Eu cresci com isso E agora estou pronto Tá bom? Então vou contar Até três Você vai deixar Essa luz Tomar conta de você Só que você não pode Só pensar Você precisa falar Fala em voz alta Se puder E sentir Porque quando Você sente E pensa Você vai buscar Você vai atrair Situações Maravilhosas Para você Se você quer Sei lá Passar numa prova Já mentaliza Você passando Comemorando Porque aí Você sente Aquela alegria E é muito mais fácil Você passar Sabe? Tudo que você quiser Você já mentaliza Acontecendo Sorrindo Sentindo Vamos lá Vou contar até três Você vai começar Um Respira Dois Três Vai Começa a falar Na luz Estou escutando Estou escutando Estou sentindo Isso Faz um decreto De luz De fé De esperança Isso Muito bom Sente também Sente Imagina Imagina Que já está Acontecendo Isso Faz uma imagem Na sua cabeça Assim como você faz Do medo Que é tão forte Faz uma imagem Na sua cabeça Aquela tela virtual Assim De acontecendo Mesmo Aquela coisa Boa Para você E você já Ficando feliz Já agradecendo Antes do tempo Isso Muito bom Isso Agora vai finalizando E agora você não vai mais encaminhar Agora você vai estalar os dedos Na altura do seu peito Vai dizer Registra Essa energia Em todas as minhas células Diga Registra Essa energia Em todas as minhas células Respira Respira profundamente Isso Sente a sua força Se compromete A sempre lembrar disso Coloca em você uma frase Forte Linda Eu tenho coragem Eu faço meu destino Coloca em você agora uma frase Diga aí Uma frase boa Que te ajude Isso Muito bom Se quiser escrever a sua frase No chat Escreve Vou ficar muito feliz Pode abrir os olhos E aí Como é que foi a experiência? Foi bom para você? Então Isso é muito importante Que você sempre tenha Assim uma possibilidade De fazer Uma ressignificação Das suas memórias O atendimento do fogo sagrado Alimento energético Ele tem uma capacidade Grande De ressignificar Várias memórias Ao mesmo tempo E a pessoa fala E a pessoa fala Como que pode Mais leve Não estou sentindo os sintomas Então é isso que acontece Por isso que está aí no mundo Porque o resultado é muito bom Então pessoal Se vocês puderem Deem um like Porque o like ajuda muito Esse vídeo A ir para frente Tem pessoas Tem pessoas Eu sei que não sabem Ai não sei Estou aqui na televisão Estou não sei onde Não consigo dar o like Também não sei como explicar Mas tem um jeito aí E É Se vocês quiserem também Ah Pensa numa pessoa Que é muito medrosa Então Encaminha Compartilha Porque isso faz Toda a diferença Nesses tempos de hoje Pessoal Vamos fazer uma alegria? Vamos lá Coloca suas mãos Em posição Assim Em direção Planeta Terra Mentaliza a luz Saindo das suas mãos Muita alegria Muita força E aí Agora Quando eu contar Até três Você vai dizer Um Dois Três Junto comigo E vai dizer Alegria Crianças Alegria Tá? Vamos lá Um Dois Três Alegria Grita aí Para os vizinhos Ouvirem Que a alegria É a melhor Virtude Que um ser humano Pode ter A alegria De estar vivo A alegria De estar aqui De poder Comunicar De poder Auxiliar o outro De se amar De se dar bem De estar em harmonia Tá? Então pessoal Amei estar aqui Com vocês hoje É o presente Né? Vivam no presente No aqui E no agora Beijo Tchau 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 Tchau